Jani Ali na bandeirinha, perto do assistente Pronto pra bater o escanteio Isso aí Joga cego no meio da cozinha Senão derruba o caldeirão de arroz Essa tem endereço Voltou uma bomba O cara tá no dia inspirado Que categoria Agora a vantagem subiu pra dois gols Gostei Cidadão, gostei mesmo Muito, muito, muito Do jeito que você bateu nessa bola Coisa linda de ver Que golaço, um voleu de tênis, de futebol No reflexo, no instinto, é pra quem sabe Dois a zero a favor, você pode tá mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Esse aí Esse aí parece um bailarino Dá uma olhada, olha só Ai, que desesperta Uau, que duenda Alright Eu tô lá Um abraço Uma olhada, dois gols Um abraço Um abraço Um abraço Manolas, vai tentar aprontar pela direita Fez o passe por entre os zagueiros Cacilda mandou para o gol Foi dele Nossa, mãe do céu, está saindo um gol atrás do outro Professor, o jeito que você estava aí, até que a sogra fazia Elis Araui é um cara oportunista Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola E a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com o cara como esse para concluir a jogada